Queridíssimos, alô, alô, queridíssimos, hora do teste, hora de ver se realmente a nossa programação para este vídeo deu certo? Estamos no ar, estamos no ar, estamos, então muito bem, peraí, muita calma, tira o som, avisa, avisa lá que estamos no ar. Muito boa noite, querido público, amigo, MJGTV, ranking brasileiro de emplacamentos de carros novos, mês de fevereiro de 2022. Quero agradecer, só para variar, é um hábito que eu tenho, até porque eu digo há muitos anos na vida que quem não é grato não é nada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua confiança nesse trabalho. Muito legal a resposta do vídeo de ontem. Eu entendo que algumas vezes a gente derruba algumas regrinhas, não gostamos de muita regrinha besta, né? Derrubamos algumas regrinhas para poder agradar o nosso público. E, sem dúvida, o ranking, que é o produto editorial que deu mais certo nesse trabalho aqui, sempre mexe com a nossa audiência. Muito obrigado para você que assistiu, assista aqui também que vai ser muito bom. Enquanto a galera vai se organizando, vai chegando para o vídeo, eu quero lembrar também uma coisa muito importante para o nosso futuro, tá? Uma coisa que vai diferenciar, vai separar mais uma vez o joio do trigo, como diz o Nelson. Talvez amanhã, não sei se terei tempo de organizar tudo isso daí, tem ISA no fim de semana, então você já viu. Mas está, não está nem no forno mais, já está esperando esfriar para colocar na mesa. O novo programa de assinaturas, que na verdade é o meu novo projeto de trabalho. Uma resposta carinhosa ao meu público. Projeto hashtag carro. Como eu havia adiantado semanas atrás, aquela proposta da experiência, o projeto hashtag carro é mais ou menos um projeto 500, com algumas características bem específicas. Veículo já está conosco e nós vamos proporcionar, vamos trazer muito conteúdo. É assunto para um outro programa aí, eu vou explicar detalhadamente. E um novo programa de assinaturas, para poder ter acesso a alguns conteúdos privados, privativos do assinante do plano carro. A gente vai falar bastante sobre isso nos próximos dias, fiquem tranquilos. Desnecessário dizer que conto com a companhia, com o prestígio e com o apoio que você, meu amigo, meu assinante, demonstra o tempo todo. É um projeto que não é tão ousado assim, mas envolve uma ousadia. A gente parte definitivamente para um campo mais prático e muita coisa vai ser debatida, vai ser trazida aqui para vocês. Então, acho que é fundamental que aquele que gosta do trabalho possa nos apoiar, nos prestigiar. Quem já é assinante, quem ainda não é, é uma oportunidade mais do que dourada para isso. Conto com você, vai ser muito legal. Mercado brasileiro, mês de fevereiro, nós completamos cinco anos de ranking. Muita coisa, evidentemente, muda, e eu falei ontem, é numa velocidade que às vezes nós não acompanhamos. As coisas acontecem diante dos nossos olhos e às vezes elas são tão rápidas que nós não percebemos. É a Fiat, que durante alguns anos patinou numa terceira posição, totalmente desgarrada de Chevrolet e Volkswagen, que brigavam ano a ano, uma briga individualizada, mano a mano. E a Fiat lá atrás. Quis o destino, que ocorresse todo o tormento da pandemia do Covid-19, toda mexida no doce que isso proporcionou. E a Fiat voltou com força total, ganhou também muito oxigênio. Muita gente no Brasil pode acreditar que só Peugeot e Citroën ganharam com a capilaridade, a relevância e o guarda-chuva cobrindo tantas marcas assim, que é o novo Grupo Estelantes, que tem pouco tempo de história, mas que já mudou a história dessas marcas. Se engana quem pensa que só Peugeot e Citroën se beneficiaram. A Fiat, de certa maneira, também. E o lançamento da estrada nova trouxe esses ares. Uma Fiat competitiva, uma Fiat brigando pela primeira colocação o tempo todo, voltando a colocar na mesa toda a sua envergadura. Então, o que que nós temos? O Big Six. Como que foi o Big Six? Qual é o Big Six do mês de fevereiro? Temos algumas questões muito curiosas. Apenas para efeito de curiosidade, para quem, de repente, já se esqueceu. Na parcial do dia 15, a Toyota era a terceira colocada com a Hyundai em quarto e a Jeep era a sexta colocada com a Renault em sétimo. São as únicas duas mudanças feitas aos pares. Hyundai troca de lugar com Toyota, Renault troca de lugar com Jeep. São as únicas alterações. Sim, e lá, fechando a próxima página, Peugeot trocou de lugar com o Citroën. São as únicas mudanças, as três mudanças ocorridas aos pares e nada mais. Boa noite aí, Nelcito. Que tenhamos uma excelente noite e que o trabalho seja aqui iluminado. Não deve ser tão extenso quanto de ontem, porque são menos slides, são menos informações, são menos players para a gente considerar de forma geral. A Fiat com 22%, mais do que isso, a frente de uma Chevrolet com 14,5%, ou seja, a diferença gigantesca de você pegar 14,5%, conta porca, você já conhece, metade de 14,5% é 7,25%. 14,5% com 7,25% dá 21,75%. Se a Chevrolet tivesse vendido 50% a mais do que vendeu, ainda assim não chegaria na Fiat nessa parcial. Os dois programas, você sabe, ranking de marcas e ranking de carros, evidentemente os dois programas são muito interligados, não tem como. E a Fiat, que está nadando de braçada já faz um tempo, desde o ano passado, ela precisa abrir os olhos ou se manter de olhos bem abertos, em todos aqueles possíveis focos de tensão que a gente falou aqui ontem. Vamos recordar rapidinho? O Argo, definitivamente, não é um carro para ser campeão, e ponto. A Toro, nesse exato momento, não tem a relevância que teve uns tempinhos atrás. O Pulse foi lançado com pompa e circunstância, e não tem conseguido os resultados que dele se esperam. E, para terminar, o Mobi vem perdendo, sistematicamente, em 2022, nas duas paraciais que nós tivemos, o Mobi perdendo sistematicamente para o Quid, da Renault. Então, a liderança, ela está calcada, sobretudo, na dupla Estrada e Toro. Nesse mês, especificamente, se é que você quer saber, é prova disso tudo que a gente está falando, é naquilo que a Fena Brava se acostumou a chamar de automóveis, a Fiat perdeu para a Chevrolet, no mês de fevereiro. A Fiat, entre os carros, emplacou 1.200 a menos do que a Chevrolet, só que, entre as comerciais, a Fiat emplaca 11.000 a mais. Está certo? É isso mesmo, né? Emplaca 10.000, desculpa, emplaca 10.100 comerciais leves a mais, e, no segmento dos automóveis, ela perde de 15.200 contra 14.000, e, vendo a Hyundai, em terceiro lugar, com 13.200. Tirando Estrada e Toro da jogada, a Fiat não apenas não foi líder, como ainda sofreu uma ameaça direta da Hyundai. Você sabe o que eu penso, você sabe muito bem o que eu penso. Não concordo com essa política de separar porque são carros que competem dentro do showroom. Se for para separar os carros por categoria, a gente está enrolado, porque muitas categorias existem, Então, você não poderia colocar Kwid e Mobi no mesmo ranking que um Commander, porque são produtos aí 4, 5 vezes mais caros, né? O Commander 4, 5 vezes mais caro. Eu não concordo com essa segmentação exagerada que a Fianabrave faz, mas, de qualquer maneira, mais uma vez, fica evidente, e eu acho que até as pedras do caminho sabem disso, que a Fiat, muito exitosa, mas, insisto em dizer, se beneficia muito do fato de que, na concorrência, e eu confesso que eu fico tentando entender o porquê, na concorrência, há flatulência news, né, meu irmão? Porque, a essa altura do campeonato, a Fiat precisa estabilizar, e estabilizar, muito acima do que está acontecendo, o nosso glorioso Pulse. Se a Fiat lançar um outro produto, mais barato, o que seria, né, obviamente, e com o uso, de repente, de um nome Uno, aí que a coisa vai bagunçar de vez, e o resultado, as consequências de uma estratégia como essa, podem ser desastrosas. Esse primeiro momento do Pulse, vacilante, que ontem a gente debateu aqui, com alguma intensidade, compromete qualquer ideia de lançamento num curto prazo. Não é uma ideia inteligente, não que esses caras tenham se notabilizado no Brasil por tomar decisões inteligentes e interessantes. Mas, se a Fiat lançar um mini crossover, que é o Cuv, que eles falam, nesse exato momento, ou, por exemplo, ainda em 2022, antes que o Pulse se estabeleça como um produto top 10, as consequências serão desastrosas. Desastrosas. Inclusive, da maneira como foi precificado, da maneira como foi posicionado, o Pulse precisa dar certo. Não é uma opção. Então, é um ponto de tensão, é um foco de preocupação enorme para a Fiat. O Pulse vacilante, tropeçando nas próprias pernas logo de cara, não é um negócio legal. E, se a concorrência atuasse com força, com produto de qualidade, com produto bem precificado, com produto bem equipado, no segmento que sustenta a Fiat na liderança, e sustentou a Fiat minimamente competitiva durante os piores anos que se passaram, aí o sinal vermelho, aí a sirene vai tocar. Sabe? É muito delicado, às vezes as pessoas não conseguem compreender. A Fiat, evidente, agora, desde a FCA, agora a Grupo Estelantes, a Fiat consegue ter acesso a tecnologias que a tornam muito mais competitiva em segmentos onde ela praticamente nem existia. não era relevante. Não era relevante. Mas os resultados do carro que veio para ser o lançamento do ano serem tão abaixo da crítica, e depois eu preciso olhar a quantas anda a nossa enquete, que eu lancei hoje a enquete na aba Comunidade. As opções são as seguintes. Você presta bem atenção. E é válido diante do que nós estamos discutindo. Fiat Pulse, Volkswagen Nivus, são crossovers com carroceria estilo Coupé. Os resultados fraquíssimos que esses carros vêm conseguindo nos últimos tempos. Eles são fruto da rejeição do brasileiro à carroceria crossover Coupé, ou são uma consequência de problemas pontuais, como eu coloco lá na alternativa para você votar. Se você ainda não votou, vai lá na aba Enquete e deixe o seu voto, que na verdade estão passando apenas por dificuldades circunstanciais, que você pode citar aí entre elas, e principalmente o famosíssimo problema de oferta de semicondutores. Será que é isso? O tempo vai se encarregar de mostrar, mas demanda muita preocupação. A Chevrolet em segundo é um player que nesse exato momento ela não tem muito o que fazer. Ela não tem uma carta na manga, a não ser que viesse. Mas a Montana, tal e qual vem sendo cogitada, ela lógico que venderia o que a antiga Monstrana, baseada no tenebroso Agile, é evidente que venderia mais, mas quanto mais? Esse mais seria suficiente para colocar a Chevrolet de volta na briga com a Fiat? Porque com essa distância aí não existe briga. A Hyundai mais uma vez mostra o seu poder de fogo, mais uma vez mostra que não está para brincadeira em hipótese alguma, deixa a Toyota comendo poeira, foi uma diferença pequena, uma segunda quinzena acirradíssima para vermos quem ficava em terceiro, e mais uma vez a Hyundai mostrou que fez desde o começo da sua operação brasileira uma lição de casa muito bem feita. É uma marca que do ponto de vista, atenção, né, eu cito, do ponto de vista comercial, é uma marca muito forte, é uma marca que tem uma presença muito grande, tem um respaldo do seu consumidor muito expressivo, e isso jamais pode ser desconsiderado. A Toyota perdeu a briga, evidentemente isso até certo ponto abala o emocional, não tanto, né, porque a Toyota, e a gente já falou sobre isso aqui, se ela se lançasse como uma marca generalista de volume, que tem como seu principal objetivo a quantidade dos carros, se bem que mesmo as marcas tradicionalmente de volume, o Big Three, que era o Big Four, que tinha Ford, hoje não tem mais, até essas marcas estão mudando seu paradigma, buscando uma lucratividade bastante exorbitada, para que possam com isso se recuperar de prejuízos aqui e lá fora, então mesmo as grandes, elas não têm hoje a mesma preocupação que já tiveram no passado em ter percentuais humilhantes para a concorrência. Tanto que você vê nessa parcial em específico, a crise que nós estamos falando da Volkswagen, então Hyundai e Toyota se aproveitaram desse momento de fragilidade, fragilidade de fraqueza da Volkswagen brasileira para tomar o terceiro lugar. Não é uma condição de mercado que deva perdurar por muito tempo, não é provável, é possível, mas é muito pouco provável, fundamento de estatística, porque a Volkswagen deve se movimentar, deve restabelecer algumas questões no seu parque produtivo dentro de um tempo. 2022, você jogar uma Hyundai numa terceira posição no acumulado do ano ainda é uma visão muito precipitada. É uma visão que... E, Nelcito, quando a gente fala isso, evidentemente que eu não digo isso em justificativa para você que é um indivíduo extremamente inteligente e sabe muito bem, nós não estamos aqui dizendo que a Hyundai é melhor. Sabe, é... Pessoal, toda vez que a gente lança um vídeo e a gente percebe que esse vídeo tem um hype razoável, traz pessoas diferentes para o canal, eu falo sempre para vocês que pode acontecer, eu, aliás, primeira vez no programa de hoje, você que gosta desse trabalho, deixa aí o seu like, se inscreva no vídeo, no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com amigos, conhecidos, parentes, colegas de trabalho que tenham inteligência. É óbvio que a gente não fica aqui abordando esse tipo de criancice, sabe, eu tenho o asco profundo de quem precisa apelar para esse tipo, às vezes, de título fake, fantasioso e sensacionalista para ter alguma relevância. A nossa relevância, você presta muito bem atenção, não está no número, porque o número que a gente tem é um número modesto. O nosso principal ativo é a qualidade de vocês que estão aqui me acompanhando alguns há mais de cinco anos. O que interessa é a gente levar informação, informação de qualidade, opinião, qualificada, estratificada. É bobagem do tipo tal carro vai acabar com não sei o que. Esse tipo de clickbait atrai um tipo de pessoa que nada contra, mas nós temos vários patrícios nossos, conterrâneos, compatriotas nossos, que são totalmente desprovidos de inteligência, que são totalmente desprovidos da vontade de aprender como as coisas funcionam de verdade. Muitos dos nossos compatriotas são pessoas extremamente burras, emburrecidas e extremamente preguiçosas e reídas na tentativa de defender o injustificável. Não se trata de dizer que a Hyundai é melhor do que a Toyota, que a Volkswagen, que a Renault é melhor do que a Jeep, que a Peugeot é melhor do que a Citroën. É uma circunstância de momento de mercado que tem que ser compreendida. O HB20 dessa geração bagre, ele deu a volta por cima do ponto de vista mercadológico e o resultado está aí. HB20 terceiro entre os carros, Hyundai terceiro entre as marcas. Na Toyota não é motivo para desespero. Os modelos tradicionais, Corolla, Corolla Cross e Hilux, eles vêm numa posição muito sólida. Os três, eu não lembro se a Hilux está entre os 15 ou entre os 16, mas você vê a Toyota colocar três carros na elite comercial brasileira, o Cross em vários momentos do mês de fevereiro se colocou entre os 10 mais com aquela marmita pintada com color jean. Então, não se trata de que a Toyota está em crise, que vai fechar suas fábricas, que vai embora do Brasil. Mas, esse tipo de resultado é a mesma coisa que eu coloquei de título no vídeo de ontem. A Hyundai mandou um recadinho para a Toyota. Espera aí que não é tua vez ainda. Na rotatividade, na alternância, não chegou a hora da Toyota assumir o terceiro lugar. De qualquer forma, 11.1, ou seja, um a cada nove carros é um dos melhores resultados da história da marca e isso tem que ser considerado. só que a Hyundai mais uma vez mostra que não está para brincadeira. O resultado da Volkswagen sugere aquele efeito Orloff, quem não se lembra, quem é da época e não se lembra Eu Sou Você Amanhã, a Chevrolet poderia tranquilamente bater, sabe, dar aquele tapinha no ombro da Volkswagen simbolicamente, por favor, e dizer agora é a sua vez. Então, tudo isso que está acontecendo, o prazo, de que maneira a marca se restabelece, algumas decisões polêmicas, no meu entendimento, que é corroborado por grande parte dos assinantes, se não a totalidade, a decisão agora de tirar goleta 1.6, vocês estão analisando, analisaram comigo ontem e estão analisando hoje outra vez, um pouco das consequências de se mexer com o nome Gol no mercado nacional. É apenas um aviso. A Hyundai mandou aviso para a Toyota, falou, calma aí, que não é a tua hora. E o público mandou, o público fiel a Volkswagen, mandou um recado, com a goleta não se mexe. Então, tudo o que vínhamos falando há muito tempo por aqui, aos poucos vai tomando forma. Fecha a primeira página, uma Renault em sexto lugar com 7.6%, ela em outros momentos não distantes, não muito atrás na história, a dona Renault chegou a ter 10%, quase 10%, a situação agora é muito diferente e não nos esqueçamos que este resultado, ele é muito contaminado pela troca de pele do Jeep Renegade. Em condições normais, o Renegade vendendo o que normalmente vende, não tem boca para a Renault retomar ainda. Pode acontecer que sobrevenham modelos na linha da Renault que possam fazer a marca voltar a subir. De qualquer maneira, essa sexta posição tem muito mais efeito na troca da guarda de gerações do Jeep Renegade do que propriamente no mérito. Mas Marcelo, ontem mesmo nós vimos que a Renault colocou três carros no top 30. Sim, colocou o Kwid muito bem e Duster e Logan se aproveitaram é aquele tal negócio no momento de crise onde vários players inclusive importantes são prejudicados e vão para o fim da fila. carros que se mantêm estáveis tem uma certa fidelidade perante seu público né então tudo isso tem que ser levado em conta foi um mês muito bom para o Kwid foi um mês quase que excepcional para Duster e extraordinário para o Logan mas isso tem a ver com outras coisas não é que de repente o brasileiro acordou e falou gente como é que a gente não compra Renault uma das melhores marcas você sabe que não foi assim né então muita calma nessa hora na leitura da Renault sexta colocada porque por este levantamento por esta quinzena de treze dias e ainda quebrada com o carnaval dentro dele dentro dela né dessa quinzena é muito precipitado acreditar que a Renault tenha iniciado uma nova era de aquários que vai colocar o quid lá nas cabeças que vai ter outros players vendendo muito bem gente calma que não é bem por aí girando vamos para a segunda página aqui acho que já está destrinchado já debatemos tudo que havia para debater a segunda página começa com as aspiracionais brazucas né marcas que no Brasil tem um componente aspiracional Jeep em sétimo e Honda High em oitavo e observe que mesmo numa parcial específica onde o Renegade que é um dos seus três carros entre os 30 ah mas qual é a diferença é que a Jeep tem três carros sendo comercializados pronta entrega no Brasil Compass Renegade e Commander é manter uma sétima colocação minimizar as perdas se colocar com mais do que o dobro da sua mais direta perseguidora que é a Honda e ficar aí oito três cinco cinco a dona a dona Jeep observe aí comigo oito três cinco cinco a Renault nove um cinco um não ficou muito atrás então a perspectiva é bem essa mesmo Honda é impressionante e tudo aquilo que eu falei durante um bom tempo que eu considero o Honda HRV nesse exato momento fora de linha no Brasil um grandíssimo fenômeno comercial não consigo discutir isso o HRV é afastado da briga vem um city que é um nome péssimo é um nome que o mercado já desabraçou há algum tempo sempre foi pista fria mas o mercado desabraçou há algum tempo e a Honda basicamente com esse carro e resquícios resíduos de outros que o que que a Honda emplaca hoje no Brasil pra você que de repente tem essa essa curiosidade deixa eu localizar aqui então a gente tá desmembrando um portfólio peraí gente a gente tá desmembrando um portfólio de uma marca importante pra que tenhamos uma uma leitura e é pesado porque a Honda ela realmente não não trabalha muito fora disso né vamos lá aquela nossa busca tradicional aqui 4.018 Honda sendo 2.326 City 826 HRV que certamente o estoque está acabando 471 Civic mesma situação e 245 é importante explicar que esse resultado é que aparece no top 30 é do City Sedan o City hatch também já começou a ser emplacado aí nós temos o Wesley ainda 79 unidades emplacadas Honda Fit CRV CRV com 11 emplacamentos Acorde com 5 então aí a coisa já desbunda completamente mas mas as coisas evidentemente ainda podem ainda podem mudar dentro de um curto espaço vamos lá para o nosso voltando aqui ver se tem comentário dos nossos dos nossos participantes aí temos a Sherry em nono lugar e para falar da Sherry eu vou mais uma vez dizer que me entristece ver que grande parte do público brasileiro não entende nada de nada mas jura de pé junto que entende quando a gente falou aqui da Sherry você tem que enxergar aquilo que foi dito sob duas perspectivas primeiro lugar eu digo que a estratégia está equivocada por uma razão simples simplória que se chama ticket médio ticket médio é se a caoa Sherry ela abandona não é que abandona mas ela deixa de ser interessante para públicos compradores de veículos de categorias superiores como aquela onde o Tiggo 8 habita isso depõe contra as margens de lucro já falamos sobre isso várias e várias e várias e várias vezes quem não entende é aquilo que eu falo demonstra uma falta de conhecimento muito grande então o nono lugar da caoa Sherry é um nono lugar circunstancial porque as três marcas que estão na fila de baixo na tela são marcas que estão se aprova se estão atravessando momentos muito específicos a Nissan caminha de volta porque ela foi uma marca pertencente àquele grupo aquela massa que ninguém lembra as montadoras tipo a Kia dá um exemplo a Kia hoje no Brasil quem se lembra da Kia a imprensa a gente sabe por que para dar determinado tipo de noticinha na praça então a Kia é um bom exemplo do que a Nissan pode se tornar amanhã ou depois uma marca absolutamente irrelevante e começa a ficar difícil não se esqueça me respeita nós vivemos um momento no Brasil onde é perfeitamente plausível que várias marcas de vários segmentos pensem efetivamente bater em retirada e a Nissan que não tem um parque produtivo muito extenso não tem uma rede autorizada gigantesca não tem milhões e milhões de carros usados em garantia para Nissan bater asa é só querer então esse nono lugar da Chery tem a ver com rebaixamento porque é isso que aconteceu um rebaixamento dentro daquilo que eram os carros mais bem sucedidos da marca eu sempre cito as mesmas coisas aqui para vocês qual era o carro mais emplacado da marca o Tigo 8 a partir do momento que você joga um Tigo 3x na brincadeira é e concentra esforços nisso daí você está preocupado em ganhar volume de emplacamento se tornar relevante através do volume de emplacamento é uma estratégia perigosa porque muitos dos consumidores que aderiram a proposta do Tigo 8 numa marca generalista demais podem torcer o nariz entende porque é excelente para a Jeep ter o catálogo exatamente como ela tem enxuto veículos veículos numa linha de raciocínio bem desgarrados em preço em proposta porque se você tem uma Jeep vendendo carro de entrada escancaradamente de entrada é muito do público que ela conquistou dentro desse caráter de aspiracionalidade e eu não preciso nem ir tão longe e falar da Jeep é o caso específico da Honda a Honda pratica isso desde que ela veio para o Brasil a Toyota aceitou a Honda não aceitou baixar o nível e vender hatch compacto é é preciso ter cuidado com isso porque você deixa de militar num público que pode ser cativo que investe muito num carro e você meio que vira as costas para isso para pensar em ter volume com um carro bem ali aquém que é o Tiggo 3X é uma manobra estratégica perigosa que pode custar muito caro o tempo vai dizer meus amigos e de imediato a Nissan mas num segundo momento que se houvesse agilidade não demoraria muito as marcas francesas estão pedindo passagem Peugeot e Citroën vivem um momento no Brasil que se você assistir um vídeo meu do ranking de 2019 de 2020 você vai me ver e ouvir falando coisas totalmente diferentes o que mudou tudo tudo hoje o cenário é bem diferente e no caso Peugeot e Citroën estão pedindo passagem para se estabelecerem como nona e décima dentro de pouco tempo se houvesse o lançamento pontual no caso da Peugeot e emergencial no caso da Citroën é completar portfólio o novo C3 tem um potencial de repente olha que história absurda seria um Citroën vendendo mais do que um Fiat dentro de uma mesma categoria e dentro de uma mesma linha de raciocínio de preço pode acontecer com o Citroën C3 então olha o tamanho da avalanche de coisas que podem acontecer então é difícil você imaginar que se de fato os carros vierem que Chery e Nissan vão continuar no top 10 e que Peugeot e Citroën vão continuar fora observe aí que a Peugeot já se aproximou muito da Nissan e a Nissan ficou bem atrás da Chery que também por sua vez ficou folgadamente atrás da Jeep é aquela história Citroën que amava Peugeot que amava Nissan que tralala amava Jeep que não amava ninguém porque o lugar da Jeep não é esse e ela ficou aí circunstancialmente mas já pretende voltar para o Big Six na próxima parcial e para a gente concluir lembrando você que está aqui hoje que não viu ontem você que chegou depois lançamento de um novo plano de assinaturas ah e eu que sou assinante não muda nada mas para aqueles que querem de repente participar dessa proposta uma proposta muito legal muito diferente nós temos um novo plano de assinaturas nascendo ou amanhã ou na semana que vem uma outra novidade importante para vocês antes de molhar as ideias é que a partir da semana que vem vídeos ao vivo voltamos né vídeos ao vivo só serão disponibilizados no período da noite durante o dia dificilmente nós voltaremos a ter possibilidade disso tá um brinde e vamos que vamos eu pretendo não sei até quando a gente já mudou isso aqui quantas vezes eu pretendo por algum tempo manter esse trabalho aí que são fotos e são conjecturas possíveis que nós temos sempre que debater o Big Six o Big Three é composto por Fiat Chevrolet e Volkswagen não é o fato da Hyundai se estabelecer de repente isso foi uma ocorrência se houver repetição em março é uma tendência acontece fevereiro março abril maio já é um fato mas não é o fato da Hyundai ficar em terceiro lugar que faz com que a Volkswagen saia do Big Three porque esse Big Three ele é notarial esse Big Three ele é desde que o mundo é mundo e não vai mudar de uma hora para outra assim mas se os resultados da Volkswagen permanecerem abaixo durante muito tempo não podemos deixar de considerar quanto tempo alguns anos né gente o Big Six é simplesmente a primeira página com as seis marcas que mais emplacaram 76 foram 78 na primeira parcial ou seja o mercado se distribuiu um pouco mais na segunda metade Big Ten mesmo raciocínio são as 12 marcas que eu citei menos Peugeot e Citroën as duas últimas ali sempre serão desconsideradas para o Big Ten historicamente o patamar não está muito diferente do que era 3, 4 anos atrás é uma participação acima de 90% que em determinadas ocasiões chega a 95% então você tenta imaginar 10 marcas dividem 95% do bolo todo o resto hoje inclui Peugeot Citroën Mitsubishi Ford BMW Audi Mercedes Land Rover Kia e Companhia Bela todas essas marcas juntas brigarem por uma fatia de 5% do mercado é brincadeira acontece no Brasil isso direto e as marcas de elite aqui estabelecidas dado a natureza do brasileiro que elas conhecem também muito bem elas nem podem ficar imaginando uma popularizada muito forte porque isso pode atrapalhar negócios é o que eu acabei de falar que pode acontecer com a share do Brasil nivelar por baixo trazer produto abaixo dos que já existiam é uma decisão estratégica que pode afetar a como é que eu posso dizer isso agora me fugiu o nome a estratificação social dentro do concessionário da marca são tantos fatores fatores tão complexos uma indústria de transformação como carro você não consegue entender num único vídeo por isso também eu tenho aí a playlist do ranking brasileiro que você pode assistir desde o primeiro vídeo lá de 2017 para que você compreenda um pouco melhor as ideias e a lógica o estudo abrangente e sem obrigações com marca de carro que a gente faz aqui grupos telantes Fiat Jeep Peugeot Citroën Ram Dodge 32.9% do mercado brasileiro 120 mil emplacamentos quase 40 mil quase um terço de tudo que se emplacou no Brasil era estelantes mas é claro que quando a gente fala de estelantes Fiat mais 10 então isso também precisa ser levado em consideração você tem uma marca com resultado uma fatia de bolo excepcional e as outras que vem bem vem brigando mas também não estão ainda no caso das francesas com essa bola toda e que me desculpe o Nelson por esse comentário a ex PSA PSA Peugeot Citroën 4.369 emplacamentos num total de 3,7% do mercado nacional em um dado momento em janeiro essa participação esteve acima de 6% Marcelo 3,7% é pouco se nós colocarmos os 3,7% como uma marca essa marca seria apenas a oitava colocada atrás da Jeep a frente da Honda mas atrás da Jeep então aí você fala aí na tua casa 3,7% é pouco gente só pra conhecimento de quem tá aqui agora Peugeot e Citroën juntas tinham menos de 1% até outro dia menos de 1% você acha de verdade que 3,7% é pouco a Citroën com um carro e a Peugeot de verdade com dois mais aquela comercial leve lá você tem certeza que isso é pouco e pra quem isso pode melhorar demais se vierem os lançamentos certos na hora certa se o DNA o novo DNA se não injetaram DNA Fiat na Peugeot e Citroën a tendência é melhorar muito a frase que o Nelson falou aqui no ponto eletrônico Peugeot e Citroën neste exato momento estão pedindo passagem está passando lotado você entendeu se tivessem um portfólio mais um dois carros cada uma delas estariam facilmente entre as oito e com potencial até de brigar por uma sétima quiçá uma sexta posição esse é o potencial vai acontecer não depende de mim ah você falou que os caras se o produto vier da maneira como a gente entende que ele deve vir o céu é o limite né o cito e o cito vibra com essa informação e eu respeito demais porque o cito realmente bancou aqui foi o advogado do grupo PSA naquela enxurrada de críticas da minha parte e o resultado tá aí os caras vêm atropelando gente parcial de fevereiro versus parcial de fevereiro você também viu isso aqui dezenas de vezes fevereiro 2021 158.201 fevereiro 2022 120.192 queda 24% divide o bolo em quatro uma das fatias foi pro lixo esse é o mercado brasileiro acumulado janeiro e fevereiro 2022 236 789 2021 320.732 sem dúvida né o cito então o mercado brasileiro se permanecer se permanecer nessa toada e agora nós temos o fato novo que é a guerra acontecendo e guerra de um país que é fornecedor de insumos de muita coisa importante na indústria do automóvel os preços numa escalada a situação aí pode piorar bastante houve um momento houve um momento onde se quis acreditar em alguns fatos evidentemente a amostra ainda é muito pequena dividimos o ano em seis partes só uma foi cumprida tem muita água pra rolar debaixo da ponte como o Nelson mandou mensagem agora aqui no whatsapp tem muita água pra rolar debaixo da ponte e a gente pode no meio do ano tá mostrando pra vocês um ranking que nessas posições intermediárias a partir do terceiro lugar até o décimo segundo algumas posições podem ser muito bagunçadas ainda daqui por diante meu povo agradeço mais uma vez é sempre maravilhoso estar nesse espaço solo sagrado de opinião crítica inteligente qualificada com a presença o apoio de todos vocês um novo plano de assinaturas não afeta em nada os planos vigentes ah eu tenho uma assinatura vigente o que que muda não muda nada mas um novo plano de assinaturas que vai ser sensacional falando sobre a experiência de propriedade partindo de um carro já com alguma como é a idade o que que levou a escolher esse carro para que a gente pudesse produzir muito conteúdo para vocês e claro grande parte exclusivo para os membros do grupo hashtag carro explicarei conteúdo conteúdo de qualidade quando é possível de maneira descontraída quando não é possível na bucha falando a verdade com cara limpa doa quem doer com muita felicidade um excelente final aí de noite de quinta-feira cuidem-se bem obrigado pela audiência compartilhem com aqueles você deixou seu like no vídeo se não deixa antes de sair para prestigiar e para fortalecer meu grande abraço em todos fui e para fortalecer veja que não existe o o o o o o o Obrigado.